Fala, galera! Como vocês pediram, na votação ganhou mais correção de questões do módulo de fundo de investimento. Aqui eu vou estar corrigindo questões da CPA 20. Várias questões aqui vão servir para a sua CPA 10 ou para a CEA. Vou fazendo votação em direto para ver quais questões vocês mais querem, que a gente esteja corrigindo. Vamos corrigindo aqui junto. Vamos fazendo juntos. O slide dessas correções, se quiserem pedir, me peçam para vocês irem praticando depois. Pois o módulo de fundo de investimento é um dos mais importantes para as três provas. CPA 10, CPA 20 e CEA. Um dos mais importantes. Tanto ele como o módulo de instrumento de renda fixa e renda variável. Que era o outro que eu tinha botado na votação. Então, os dois, extrema importância. Vamos estar aqui corrigindo as questões? Mas vou fazer votações aí com vocês de novo, para ver se vocês querem renda fixa, renda variável, fundo de investimento, gestão de risco. Vamos lá. Um fundo de ações é aquele que aplica fundo de ações. Lembra lá da classificação CVM, para fundos de investimento? No mínimo, 67% em ações. Letra A. No mínimo, 51% de seu investimento em ações? Não, já vimos que não. Letra B. No máximo, 67% de seu investimento em ações? Aqui, aquela pessoa que faz rápido, que quer sair respondendo rápido, que está decorando questão, ia responder, não ia ler tudo e ia errar. Então, esse negócio de máximo, mínimo, correta, incorreta, tem que ler bem para não cair nessas pegadinhas. A Ambima adora essas pegadinhas. Letra C. No mínimo, 95% de seu investimento em ações? Não, já vimos aqui que é, no mínimo, 67% de seu investimento em ações. Vamos lá, questão 815. Esses números são os números das questões que estão lá no nosso site. Você que não está cadastrado ainda, o link está na nossa bio, é grátis. Mais de 1.600 questões. A gente pode ter relato diário das pessoas falando que é aderente, aprovo. Aderente, aderente, passou, questões iguais. Você está estudando, não espera a questão igualzinha, não. A Ambima vai dificultar. Ela está aumentando a régua. Porém, aderente quer dizer que você está se preparando para uma prova bem parecida. Você sabendo o conteúdo, não tem por que não passar. Seu cliente precisa efetuar o resgate total de um fundo de renda fixa no 28º dia de aplicação. O imposto de renda será calculado sobre, lembra lá, IOF vai te cobrar do 1º até o 29º dia. E primeiro ele cobra o IOF para depois cobrar o imposto de renda. Então, o imposto de renda não pode ser cobrado antes do IOF para não ter bitributação. Então, o imposto de renda vai ser calculado sobre o rendimento líquido do IOF. Primeiro cobra IOF, depois IR. Até o 28º dia possui, sim, IOF. Até o 29º, no caso, mas na questão falou 28º. Bora lá, 826, CPA 20, módulo 5. Um fundo de investimento aberto, sem carência, ou seja, aberto, pode entrar e sair a qualquer momento, sem carência. Vai te dizer isso, né? Porque às vezes o fundo é aberto, com carência, e depois ali de 30 dias, 20 dias, depende muito do fundo, você pode entrar e sair a qualquer momento. Então, aberto, sem carência, entrou e saiu a qualquer momento. Letra A, aplicações com vencimento, não. Resgate com vencimento, também não. Letra D, aplicações de resgate a cada 90 dias, aí seria se fosse com carência, mas na questão não fala isso. Então, também não. Aplicações e resgate a qualquer momento. Vamos para as próximas. Aqui é chuva de questões corrigidas. Um fundo de investimento alavancado, ou seja, o fundo vai estar operando com patrimônio acima do seu patrimônio líquido, ou seja, ele vai estar botando sua pele em risco. Indica que o gestor comprou até 20% em ativos no exterior. Não tem como afirmar isso, né? O fundo pode apresentar perda de até 100% do seu patrimônio líquido? Vamos pensar aqui. Vamos supor que o fundo tem 1 milhão. Se ele está operando alavancado, ele vai estar operando com 1 milhão e meio, operando com 2 milhões. Então, se ele perder, se a estratégia der errado, ele vai perder acima do seu patrimônio líquido, certo? Então, não é perda de até 100%. Vamos tirar isso aqui. O fundo pode apresentar perdas superiores ao seu patrimônio líquido, sim. Como ele vai estar operando com dinheiro acima do que ele tem, se tudo der errado, você pode ser obrigado a ser chamado para aportar dinheiro no fundo. Isso vai estar escrito lá no regulamento, lá em todos os documentos que você tem que assinar antes de investir no fundo, você tem que assinar um termo de adesão falando que você leu tudo, está ciente do risco. Então, leia bem quando você for aplicar um fundo que você pode estar, além de perder tudo, você pode ser obrigado a botar mais dinheiro. O gestor operou como direto para a proteção da sua carteira. Aqui estamos falando de RED, mas não é o caso da questão. Questão 956. Lembrando que isso aqui é o número da questão lá no nosso site. Em um fundo ativo ou carteira de ativos, o risco que não pode ser diversificado é o risco. Lembra, risco sistemático afeta todos. Todos os setores. Um exemplo aí, coronavírus. Coronavírus afetando todo mundo, seja setor financeiro, seja setor elétrico, ele vai estar afetando todo mundo. É o risco não diversificável. Então, sistemático, risco não diversificável. Falamos aqui. Letra C. Qual seria o risco diversificável? É o risco não sistemático. É o risco que vai afetar especificamente só um setor. Por exemplo, greve dos caminhoneiros. Vai afetar o setor de transporte, pode de alimentos, caso o alimento não chegue lá no mercado. Pode afetar também outros setores. Enfim, o setor financeiro não vai afetar. Greve dos caminhoneiros, por exemplo, não vai afetar um banco. Então, risco é o risco não diversificável. Não tem como diversificar o sistemático. E o risco diversificável é o não sistemático. Beleza? São corretas que letra C. Você poderia se confundir com a letra D. Questão 822. Buscam replicar com a maior aderência possível um determinado índice. Aqui estamos falando de um benchmark. E qual é aquele fundo que busca replicar o máximo possível da rentabilidade desse índice, desse benchmark? Falamos do fundo referenciado, onde pelo menos 95% vai estar atrelado a seu benchmark. Por isso que nunca rende acima do seu benchmark. Sempre próximo, menos de 100%. Sempre um pouquinho ali abaixo. Fundo referenciado busca replicar o máximo possível o seu benchmark, mas não a sua totalidade. São corretas aqui letra D. Aqui na letra C falamos do fundo de ações, que aplica no mínimo 67% em ações. Aquela questão que falamos. Fundos ativos, por exemplo, pode estar cobrando taxa de performance, mas não vem ao caso da questão. E o fundo alavancado está aqui nesse exemplo. Pode ter perdas superiores até acima do seu patrimônio líquido. Então nessa questão aqui, a opção correta, letra D. Vamos para as próximas. Para prazo máximo, dê um título que compõe a carteira dê um fundo de curto prazo. Fundo de curto prazo. Lembra? Tem a classificação da Receita Federal para fundos de curto prazo e tem a classificação CVM para fundos de curto prazo. Sendo que aqui é 365 dias e na CVM é 375 dias. Se aqui não está te falando que é classificação para a Receita Federal, vai na CVM, que é o comum. 375, opção correta, letra C. Receita Federal, 365, CVM, 375 dias. Anota isso aí que você pode cair na sua prova, pode estar te confundindo para você não errar mais. Questão 1553. Lembrando, nosso site tem questões da CPA 10, 20, CEA, mais de 1600 questões grátis e aderentes. Não deixe de fazer seu cadastro lá. Um cliente investiu em um fundo de investimento de longo prazo. Importante você estar interpretando a questão para não deixar passar esse detalhe despercebido. Que no caso aqui da questão, está te falando do imposto de renda. Do Come Quotas, né? Que é cobrado em maio e novembro. Antecipação do imposto de renda a cada seis meses. Se você não ler que era longo prazo ou que era curto prazo, você vai se confundir. Curto prazo, no Come Quotas, é 20%. E no longo prazo, é 15%. E como que eu vou gravar isso, Luiz? Vamos pensar, né? A Receita tem que te dar algum incentivo para você ficar mais tempo no seu investimento. Então, o Come Quotas no longo prazo será menor. Então, aqui na questão fala de Come Quotas no longo prazo, é 15%. Você não pode se confundir a tabela regressiva de renda fixa, né? Do imposto de renda, do rendimento do seu investimento com Come Quotas. Com bastante cuidado. Às vezes, a gente pode tirar a questão falando de Come Quotas, a pessoa lembra a tabela regressiva e vem corrigir a gente. Come Quotas é a antecipação do imposto de renda a cada seis meses. Tabela regressiva de renda fixa é a tributação normal do seu investimento. Então, tem que ler atentamente, ler com atenção. Ambima adora. Pegadinhas. Os fundos de investimento classificados como investimento em índice de mercado caracterizam-se por principalmente. Aqui, fundo de investimento em índice de mercado. Estamos falando daquele fundo que busca replicar o benchmark. Estou escrevendo tudo errado aqui. Benchmark. E quais fundos buscam replicar o benchmark? É aquele fundo que aplica pelo menos 95% lá nesse índice, nesse benchmark. Então, vamos lá. Letra A. Manter no mínimo 50% do seu patrimônio aplicado em valores imobiliários ou outros ativos de renda variável autorizados pela CVM. Não. Fundo de investimento índice não é 50%. Manter 95% no mínimo do seu patrimônio aplicado em valores ou outro ativo de renda variável autorizado pela CVM na proporção em que este integra o índice de referência. Sim. Fundo de investimento em índice, pelo menos 95% vai estar o patrimônio aplicado em valores imobiliários ou outro ativo de renda variável na proporção do seu índice. 5% não faz sentido nenhum. E aqui, 80% estamos falando lá do fundo cambial, não lembra? São corretas. Letra B. Bora para as próximas. Com relação à classificação Ambima, você que está estudando para CPA 20, isso aqui não cai na 10. Classificação Ambima para fundo de investimento. Lembra? Tem nível 1, nível 2, nível 3. Não é comum cair questão de classificação Ambima, mas cai. Então, basta você pegar a tabela da nossa apostila, botar na sua área de estudo e gravar e aprender, claro. Então, nossa apostila tem isso. Temos a apostila CPA 10, 20 grátis, também está no nosso site. Não tem motivo nenhum para você que está enviando esse vídeo não ter cadastro no nosso site, não ter nossa apostila que está 100% atualizada e não ter cadastro no nosso simulado. Vou repetir isso toda hora. Pare de quebrar a cabeça com conteúdo desatualizado por aí. Vem para a nossa apostila e para as nossas correções. classificação classificação do nível 3. Classificação do nível 3 vai falar da estratégia do fundo para ele buscar sua rentabilidade. Então, na classificação nível 3 vamos falar dos índices que está mais de acordo com a estratégia que o fundo vai seguir. Classificação Ambima tem a nossa apostila baixa, pega essa parte das tabelas divididas no nível 1, 2 e 3, bota na sua área de estudo que não tem erro. Questão 350. Em relação aos FDICs, as cotas FDICs, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é aquele assunto que você fica tomando surra com conteúdo desatualizado na internet. FDIC não possui valor de emissão mínima desde 2014, não é 25 mil. Não é 25 mil. Vou frisar isso aqui que a galera sempre erra isso com conteúdo desatualizado na internet. A Sênior tem preferência no recebimento? Sim. A Sênior não fica subordinada a ninguém. Ela vai receber primeiro que todo mundo. Então, tem a subordinada, a cota subordinada do FDIC que é subordinada a Sênior e tem a Sênior que não é subordinada a ninguém. Então, se tudo der errado no Fundo de Investimento de Direito Creditório, ele não possui FG Senado e a Sênior só vai receber depois também da subordinada não faz sentido. Primeiro, a Sênior se aconteceu alguma coisa errada nesse FDIC e segundo, a subordinada porque ela é subordinada a Sênior. Então, a Sênior sempre vai ter preferência lá no FDIC. Então, eu vou até apagar aqui que está a maior favela. Vamos botar até aqui de novo. Primeiro, no recebimento vai ser a Sênior e segundo, vai ser a subordinada porque ela vai ficar subordinada a 4ª Sênior. Então, Sênior tem preferência no recebimento. Letra A, opção correta. E aqui, eu vou botar aqui só para vocês não erraram. Questão 1549. Um fundo de investimento que tem título de renda fixa A, com vencimento em um ano e um título B, com vencimento em 12 anos, o título A em relação ao B, então vamos lá, é o título A vence em um ano e o B vai vencer em 12 anos. Queremos dizer, então, o quê? Que o título B vai ser muito mais arriscado porque você vai ficar muito mais tempo, então ele vai correr muito mais risco de mercado, que é o risco da oscilação da taxa de juros ou do preço do título, o que seja. E títulos com maior risco, você espera maior rentabilidade e um título com vencimento de um ano tem menos risco, consequentemente você vai esperar menos rentabilidade, beleza? Letra A, será mais volátil e apresentará menor rendimento? Não, o título A é mais seguro, então ele vai ser menos volátil. Letra B, será mais volátil, vou nem ler o resto porque a gente já acabou de falar que vai ser menos volátil, será menos volátil e apresentará menor rendimento? Sim, quanto menor risco, menor rendimento esperamos, menos volátil e maior rendimento, também não. Opção correta, letra C, quanto menor o risco, menor a rentabilidade que você pode esperar do seu investimento. Vamos para as próximas? Segundo a classificação da Receita Federal, os fundos de curto prazo, lembra da outra questão? Eu te falei que quando vier a classificação da Receita, é 365, e quando não vier escrito que é a classificação da Receita, é a classificação CVM que é 375, então aqui não se discute. Tem alíquota de como cotas de 15%, fundo de curto prazo como cotas é 20%. Não são obrigadas a marcar mercado? Claro que é obrigado a marcar mercado, tem que marcar mercado todos os títulos lá, todos os fundos, grande maioria. Tem prazo médio de carteira de título menor ou igual a 365 dias? Correto. Opção C. Lembrando, vou até reforçar aqui de novo. Receita Federal, 365, CVM, 3, 7, 5 dias. Você que não anota na outra explicação, já anota agora. Tem prazo médio de carteira de título menor ou igual a 60 dias? Isso aqui é na classificação CVM para fundos de curto prazo. Anota que isso é importante. E lembrando que só vai ser 365 se estiver dizendo que é Receita Federal. Por isso, tem que ler atentamente. Vamos pra outra. 365. Um fundo de investimento está apresentando excelentes resultados em relação a outros fundos de outros administradores do mesmo segmento. Este sucesso pelo fundo deve-se ao bom trabalho realizado pelo... Lembra, quem vai comprar ou vender lá no fundo buscando ganhar rentabilidade, a estratégia da rentabilidade, é o gestor. O cotista é o cara que compra e vira dono da cota do fundo, então não é. O auditor vai estar auditando lá o fundo para ver se tem alguma coisa errada lá no demonstrativo contábil, anualmente. Também não. O distribuidor é o banco, por exemplo, eu trabalho lá no banco, sou gerente de pessoa jurídica, gerente adjunto, pessoa jurídica, e a Letícia gerente de pessoa física. Quando a gente comercializa uma cota de um fundo de investimento, a gente está fazendo papel de distribuidor, que a gente está distribuindo, a cota de um fundo para alguém. Então, papel de compra e venda lá no fundo com estratégia para poder seguir a rentabilidade, então o responsável pela rentabilidade boa do fundo é o gestor. Beleza? Anote-se aí que é bastante importante e o administrador vai ser aquele cara que é responsável perante a lei, a lei dos fundos SVM, vai estar recolhendo foes de renda. Parece confuso, mas quando você para para ver os nomes e para para associar, bem tranquilo. Questão 817. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários, os fundos fechados permanecem temporariamente sem aceitar depósitos, sem valorização das suas cotas, pode tomar captação a qualquer momento. Se é um fundo fechado, não pode tomar captação a qualquer momento, não. Fechados captam recursos apenas por um período e as cotas só podem ser resgatadas quando a liquidação do fundo ou o término do prazo previsto da duração. aí sim faz sentido. Ele pode estar abrindo para captação de recursos durante algum período que ele precisar captar recursos para aumentar o fundo ou quando ele for liquidado ou acabar o prazo previsto da duração do fundo lá. Por isso tem que ler regulamento para saber tudo que o fundo está fazendo. Fundo aberto tem número fixo de cotas e resgate de recursos a qualquer tempo. Não tem número fixo, não. Abertos são voltados exclusivamente à venda ao público, não se incluídos exclusivos. Isso aqui não faz sentido nenhum. Bora, bora, vamos para mais questões aqui, ó. Questão a rodo. Todo mundo aí que tem dúvida em fundo de investimento vai tirar aqui, ó. Lembrando, nosso site está cheio de questões lá, não esqueça de ir lá e fazer seu cadastro. Questão 353. Um cliente investe em um fundo e tem renda fixa índice, busca replicar o IMA-B. Nesse caso, ele está investindo em índice IMA-B. é uma carteira teórica composta pelos títulos NTNBs, Tesouro IPCA. E o Tesouro IPCA, ele vai buscar te pagar uma taxa do IPCA mais uma taxa prefixada. Então, no mínimo, você vai ganhar em cima da inflação. Você busca, pelo menos, ganhar em cima da inflação. Aí vai depender muito se ficar até o vencimento do título, entre vários outros fatores. Então, quem investe em NTNB ou no IMA-B, que é uma carteira composta por títulos teóricos da NTNB, busca ganhar em cima da inflação, porque vai pagar IPCA, vou botar aqui, IPCA mais uma taxa prefixada, por isso que é acima. Letra A, em fundo que busca replicar uma carteira composta por LFT, não, não é o IMA-B que replica LFT, em fundo que busca replicar LFT também, Aí a gente poderia se confundir nessas duas. Um fundo que busca replicar uma carteira composta por NTNB e por isso busca ganhar de acordo com a alta da taxa de juros, não, ganhar na alta da inflação, busca ganhar acima da inflação, acima da inflação. NTNB, IPCA, busca ganhar acima da inflação porque IPCA mais taxa prefixada, opção correta aqui, letra D. Questão 823, a relação fiduciária estabelecida entre as instituições participantes e os cotistas de fundo de investimento, por exemplo, é sinônimo de, isso aqui pode parecer confuso, mas basicamente a relação fiduciária vai ser relação lá entre a pessoa que está investindo e o fundo, por exemplo, então, é uma relação de confiança e lealdade. Você quando está investindo em um fundo, seja em qualquer investimento, você espera transparência em tudo que você está lendo em regulamento e a instituição também espera transparência, lealdade, uma relação fiduciária, uma relação saudável entre o investidor e o fundo, por exemplo. Isso aqui não tem o que se discutir, isso aqui é bem básico, isso pode parecer confuso, mas não é. Outra, de FDIC, em relação aos FDICs, podemos afirmar aqui, as cotas subordinadas têm preferência no recebimento e na amortização, lembra? Primeiro, a cota SENA vai receber porque ela não é subordinada a ninguém e segundo, vai ser a cota subordinada porque ela é subordinada à cota SENA. Então, primeiro, se tudo der errado lá no teu FDIC, esse cara recebe e esse aqui recebe por depois porque ele é subordinado à cota SENA. Então, a ata é errada. As cotas SENA têm preferência no recebimento e na amortização? Sim. O fundo conta com a cobertura da FGC? Não conta, não. Clientes conservadores podem investir somente em FDIC e negociam necessariamente antecipação de vendas de cartão de crédito. Não faz sentido nenhum. Bora, vou mais correção. Lembrando que você que está assistindo o vídeo até aqui, vamos ter o Masterclass no dia 4 de fevereiro no YouTube às 8 horas e é 100% gratuito. Você que não tem experiência nenhuma, você que nunca trabalhou em banco, você que quer começar do zero até a sua vaga no banco, do salário do zero até os 5 mil reais, vai para o nosso Masterclass, vamos ensinar você do zero, sem experiência, qual a trilha que você deve percorrer para entrar numa instituição financeira ou você que já está estagnado, quer ser promovido, quer ganhar um salário até os 5 mil reais, acompanha a gente no Masterclass, vai ser 100% gratuito, você que está estudando para a sua CPA 10 ou pretende tirar a CPA 20, nesse dia a gente vai abrir uma oferta imperdível, esse preço, vocês não vão ver mais, vão abrir nossos turnos da CPA 10 e CPA 20 e o preço que a gente vai botar para quem estiver na live ali, esquece, não vai acontecer no futuro, vai ser realmente uma oferta imperdível, a gente quer realmente ajudar vocês a entrar no banco ou ser promovido com a CPA 10 e a CPA 20, vamos abordar a trilha toda e nessa trilha, vamos falar que no nosso curso vocês vão ver que vai ter tudo que vocês precisam, que vocês sempre pediram, então acompanha o Masterclass que é grátis para você aprender essa trilha toda e fazer parte dessa oferta imperdível que o preço está surreal mesmo, vocês não vão ver isso no futuro, sério mesmo, questão 835, os fundos de crédito privado não investem em títulos públicos, pode investir, vamos saber da regra dele aqui mais para frente, são fundos que investem no mínimo 80% do seu PL em títulos de crédito privado, não é 80% se você está manjando de tudo, necessita aplicar ao menos 5% do seu patrimônio em crédito privado, são fundos que aplicam mais de 50% do seu patrimônio líquido em crédito privado e por isso vai exigir a assinatura do termo de ciência a risco de crédito, claro, mais da metade do fundo vai aplicar em crédito privado, então tem um grande risco de tomar um calote do que ele estiver aplicando, quebrar, então ele tem que estar assinando que ele está ciente do risco, por isso que é importante ler o termo de adesão a ciência a risco, você tem que ler as coisas que você está fazendo, você não pode ser aquela pessoa mesmo, você é gerente do banco, por exemplo, como que você vai aplicar uma coisa que nem você leu, você nem sabe, imagina o seu cliente, você tem que incentivar o seu cliente a ler as coisas e você tem que ler os seus investimentos antes de aplicar para não cair nesse lado, então crédito privado no mínimo 50% do PL em crédito privado. Questão 814, conhecer e recomendar determinado fundo de investimento visando atender os objetivos pessoais de investimento do cliente, objetivo pessoal do investimento do cliente, é uma atribuição do administrador e aquele cara que responde perante a lei responsável pelo CNPJ do fundo, a lei dos fundos da CVM, lembra? Vai estar recolhendo imposto de renda, ele não está buscando atender os objetivos pessoais do cliente, não. Gestor, gestor busca lá comprar e vender ativos, buscando rentabilidade, para mim não, custodiante é quem faz a custódia, não é o caso da questão, e o distribuidor vai ser lá você gerente que vai comercializar o título com o seu cliente, você vai fazer o papel de distribuidor lá no seu banco quando você estiver trabalhando ou você que já trabalha, então quem faz essa função é o distribuidor. Questão 1544, os riscos predominantes de um fundo de investimento classificados como sendo de renda fixa de acordo com a CVM são fundo de renda fixa. Tem risco de taxa de juros? Com certeza. Lembra lá que ele vai comprar o DI, tem a taxa de juros, pode estar, é um risco do seu fundo que ele vai correr. Índice de preços, com certeza, se for lá um título que está atrelado a um índice de preços. Agora, taxa de câmbio não, não é fundo cambial, está com o fundo de renda fixa, então apenas 1 e 2 estão corretas. Letra A, bora, questão 958, aqui a máquina de questões, sobre o fundo de investimento em participações, que vai estar investindo em participações em companhias abertas, companhias fechadas, somente compra em empresas estrangeiras. Acabei de falar que ele investe em companhias abertas ou fechadas, mas não tem essa regra. Possui garantia do FGC? Não possui, não. Deve ter no mínimo 85% do seu patrimônio investido em ações, debêntures e plano de subscrição. Tem um fundo de ações lá que investe no mínimo 67%, mas não quer dizer que seja o caso do FIP. O FIP vai investir em participações em empresas abertas ou fechadas. Não tem nada a ver com ações. É constituído sobre a forma de condomínio fechado. Você vai ver lá na nossa pochila que ele é construído sobre a forma de condomínio fechado. A opção correta é a letra D. O gestor de um fundo de renda fixa simples, renda fixa simples, é obrigado a comprar ativos para a carteira quando ocorre. Comprar ativos. Ele pode comprar ou pode vender. Aqui é resgate. Quando ocorre muito resgate, ele tem que vender para pagar as pessoas. e aqui é na aplicação. Está entrando dinheiro, então ele tem que aplicar para aumentar o fundo. Então, fundo de renda fixa é obrigado a comprar ativos para a carteira quando ocorre resgate expressivo? Não. Aumenta o número de cotistas? Não necessariamente. Grande volume de aplicações de recursos. Quando está entrando muito dinheiro, ele é obrigado a comprar mais ativos para a carteira desse fundo. Vamos lá. Questão 1548. O risco de mercado, risco de mercado, lembra? É o risco da oscilação da taxa de juros ou do preço do título. É um fundo de investimento? Pode ser avaliado pelo volume de resgate que ocorre no fundo. Nada a ver. É o risco da oscilação, ou seja, da taxa de juros, depende. Pela quantidade de coxistas dentro de um fundo de investimento? Isso aqui não está te falando de liquidez, nada a ver. Pelo volume de aplicações que ocorrem no fundo? Estamos falando lá de compra ou venda de ativos para o fundo, nada a ver. Pela oscilação de preço dos ativos que acompanham a carteira? Aí sim, vai oscilar o preço dos ativos que acompanham a carteira do fundo. Ou necessariamente pode oscilar a taxa de juros ou o preço da ação, sei lá, risco de mercado é o risco da oscilação, seja do preço, seja da taxa de juros, entre outros. 9,6,0, se considerarmos um fundo com data de conversão D mais 1 e a data para pagamento do resgate D mais 4, nesse caso, a contar da data de solicitação, o pagamento do resgate é pago quando? D mais 4. Você solicitou hoje, vai ser pago daqui a 4 dias úteis, não corridos, D mais 4. Se fosse ter mais 3, 3 dias úteis, se fosse ter mais 2, 2 dias úteis, então você vai depender muito do fundo, por isso que tem que ler as regras do fundo bonitinho para você não ficar sem liquidez. Então é nessa questão aqui, o pagamento do resgate solicitado após 4 dias úteis. Bora? Ao explicar para seus clientes os 3 níveis de classificação de fundos Ambima, um gerente fez as seguintes explicações. O nível 1 faz referência às classes definidas pela CVM, correto. Tem que ver a nossa postula classificação Ambima para fundos para você saber isso. O nível 2 identifica os tipos de gestão e riscos, certo. O nível 3 identifica estratégias de investimento. Então é a opção correta, 1, 2 e 3. Vou até abrir aqui a nossa postula para você ver que tem lá mesmo. Vou botar aqui, Ambima. Vamos ver se a gente acha assim. acho que vai ficar muita coisa. Vamos ver aqui, classificação Ambima. Cadê? Cadê? Achei aqui. Vamos voltar aqui. Classificação, se vem para os fundos. Não, quero classificação Ambima. Classificação Ambima para fundos. Página 156 da nossa postula. Nível 1, nível 2, nível 3. Exatamente o que está escrito aqui. Opção correta, letra C. 840, o fundo de renda fixa simples, é aquele que concentra seu PL, no mínimo, 95% em títulos representativos da dívida União, com baixo risco de crédito, títulos públicos, ou de emissores que tenham classificação de crédito igual ou superior ao do governo federal. Estamos falando daqueles bancos robustos, dos títulos daqueles bancos robustos, como Bradesco, Itaú, por aí vai. Então, é no mínimo 95% dos títulos mais conservadores possíveis. Não é 80%, não é 80% do CDB do banco, nem 100%. É no mínimo 95%. 100% seria tudo, então é no mínimo 95%. Renda fixa, simples, lembra? Muito seguro, muito simples. Busca é só não perder. Por exemplo, opção correta. Letra A. Acabou. Vocês pensam que acabou? Vocês também votaram em questões para instrumentos de renda fixa e renda variável. Como eu sou um cara legal, eu também vou corrigir algumas de instrumentos de renda fixa e renda variável. Você que ficou aqui até agora, vamos para a correção de questões. Essa parte que só tem lá no nosso site para quem é assinante. Eu montei um simulado com 10 questões de renda fixa, renda variável. Qual desses títulos tem pagamento de cupom? LFT e LTN não tem, letras não tem pagamento de cupom. NTNB principal vai ter pagamento só no principal. Lembra? Principal vai dizer tudo, então, que paga cupom semestral NTNB. para você ter seu desempenho aqui no final do simulado, você tem que estar clicando em responder em todas para poder ver o seu desempenho aqui depois. Vocês vão ver. Bora! Um America Depository Recipit ADR Recipit, né? É um título negociado nos Estados Unidos cotado em dólares e lastreado em ações de uma empresa não americana. Sim, ADR negociado nos Estados Unidos de uma empresa fora dos Estados Unidos e o BDR negociado no Brasil de uma empresa fora do Brasil. É uma ação negociada nos Estados Unidos cotada em dólares de uma empresa não americana? Não. É um título negociado nos Estados Unidos cotado em reais? Não é cotado em reais. É um título negociado no Brasil? Não. É nos Estados Unidos. ADR negociado nos Estados Unidos? America. Lembra? BDR negociado no Brasil. Brazilian. Cadê a opção correta? Questão 767. Um ativo de renda fixa possui vencimento para 720 dias, porém foi resgatado com 80 dias. Lembra lá, tabela regressiva de renda fixa, 0 a 180 dias, 22,5%. Sabendo que houve rendimento que este ativo será tributado como renda fixa, vai entrar na primeira faixa, 0 a 180 dias, não se confunda com isso, o vencimento dele é esse, mas ele resgatou com esse, 22,5%. A carteira teórica do Ibovespa é, carteira teórica do Ibovespa sempre está mudando porque é definido com base na negociabilidade, ou seja, da liquidez das maiores ações. Então, é definido com base na negociabilidade, você lembra de liquidez, as ações que fazem maior volume lá no índice e que possuem mais liquidez, são mais negociadas no mercado. Uma debênture foi aplicada em 15 de janeiro de 2020 e resgatada em 15 de outubro. Qual será o imposto de renda? Tabela regressiva não vai te dar na prova de renda fixa, só a regressiva progressiva de previdência privada, portanto tem que estar na sua cabeça, tem que ler ela todo dia, tem que estar na sua área de estudo para você saber de cabeça. Aqui passaram 9 meses, 0 a 180, 6 meses, 22,5%, 181 a 360, 20%, está na segunda faixa. 20% de imposto de renda. Underwrites são, lembra, oferta pública inicial? Quem faz oferta pública inicial? Quem pode estar fazendo? Você poderia até se confundir com essa aqui, mas agente autônomo não é um agente underwrites. São bancos de investimentos, que pode estar fazendo underwrites, corretoras e distribuidoras, não apenas distribuidoras e corretoras, e financeiras também não podem, nem agente autônomo. Quem respondesse rápido isso aqui, provavelmente vai cair nessa, por isso que não pode cair no conto da pegadinha da Anbima, tem que ler atentamente. Ora, um CDB rendeu no último mês 0,50%. Se a taxa permanecer assim por um ano, o retorno será, lembra, lembra, não precisa usar a calculadora HP 12C na sua prova da CPA 20, da CPA 10, mas você tem que saber como funcionam os juros simples e os juros compostos. Então, 0,5% nos juros compostos durante um ano não vai dar 6%, vai dar mais do que 6% porque tem os juros compostos. Na CPA 20 você não precisa calcular, mas você tem que saber que vai dar mais, então é maior que 6%. Anota aí, você tem que saber juros simples e compostos, não precisa fazer cálculo para a sua prova, mas tem que saber na teoria. As opções americanas e europeias, americanas podem ser negociadas a qualquer momento, e europeias só no vencimento, lembra que os europeus são mais fechados, e americanas são mais abertos para o mundo. Podem, respectivamente, ser exercidas a qualquer momento, sim, americanas a qualquer momento, e europeias só no vencimento, essa aqui já mata. As duas podem ser exercidas a qualquer momento, está errado, podem só ser exercidas no vencimento, não, é essa aqui, letra A, o resto não vou nem ler. Bora para outra, uma opção de compra está fora do dinheiro, se o preço do ativo objeto, vamos lá, você quer comprar alguma coisa, você compra uma opção de compra, você só vai exercer sua opção de compra, se o preço do exercício dela for mais baixo do que no mercado, por exemplo, você quer comprar uma ação do Bradesco com a sua opção de compra, a ação do Bradesco no mercado está a R$20,00, se você conseguir exercer sua opção de compra por R$18,00, ela está dentro do dinheiro, vale a pena. Agora, se a ação do Bradesco está a R$20,00, e sua opção você vai comprar a R$23,00, acima do preço do mercado, não faz sentido, então ela só vai estar fora do dinheiro quando o preço do exercício dela estiver acima do preço do mercado, vamos lá, for maior que o preço do exercício. Se o preço do ativo objeto for maior do preço dele, essa aqui mesmo, for igual ao preço do exercício mais o valor do prêmio, não, for menor que o preço do exercício, o preço do ativo objeto for menor que o preço do exercício, não, tem que ser maior. Então, opção correta, não, interpretei errado, vamos lá, a opção de compra está fora do dinheiro, se o preço do ativo objeto, ela vai estar fora do dinheiro quando não vale a pena exercer, se o preço do exercício dela estiver maior do que o ativo objeto, então, realmente for menor que o preço do exercício, tá certo. Bora, um cliente que é um investidor qualificado e quer investir em DPGE, e questiona sobre a garantia desse título, você informa que, lembrando, desde outubro, DPGE possui garantia especial da FGC de R$40 milhões, desde outubro, vamos lá, o DPGE é um título que não conta com a garantia da FGC, acabei de falar que conta, ou DPGE é um título que conta com a garantia da FGC de até R$250 mil, garantia limitada também não, é um título que conta com a garantia da FGC de até R$40 milhões, aí você clicaria aqui, veria o resultado, eu errei uma questão porque, a gente está fazendo ao vivo, estamos sujeitos ao erro, eu interpretei errado, fora do dinheiro, é quando o preço do ativo vai estar menor do que o preço do exercício, ou seja, o preço do ativo no mercado está mais barato do que o preço do exercício da opção, foi o que eu falei, mas eu respondi errado, então, lá no nosso site, você quer conferir o seu desempenho, marca todas, você consegue ver o tempo gasto, quantas acertou, quantas errou, e, aqui vai te falar qual é certo, você consegue ver o comentário explicativo, e o crômetro está aqui, então, é bem legal, não deixe de fazer o cadastro no nosso site, não deixe de baixar a nossa postila, lembrando, mais uma vez, para você que quer ingressar no banco, sem experiência, não sabe como entrar, não tem certificação, está em dúvida qual certificação, é, tirar e qual caminho você trilhar, 4 de fevereiro, às 8 horas, Masterclass bancário, do 05.100% gratuito, link aqui na nossa página inicial do Instagram, para você se inscrever, aguardo vocês lá.